Música E aí pessoas, meu vídeo de hoje é um vídeo mostrando como é minha rotina no ensino médio dos Estados Unidos Aqui quem fala é a Alicia Bom pessoal, eu comecei acordando bem cedo pra falar a verdade Eu acordei hoje no horário certinho, que é seis e meia Porque eu saio pra escola sete e cinquenta Porque eu tenho que pegar um metrô pra ir pra escola Bom pessoal, comecei o meu dia feliz porque eu tinha acordado na hora e eu estava descansada E a tudo isso eu vou explicando pra vocês a roupa que eu irei utilizar Que seria no caso, essa roupa que eu irei mostrar aí do lado Sim pessoal, a minha escola atualizou os uniformes e eu estou bem feliz E esse daí é um dos uniformes femininos E eu achei muito bonitinho, então resolvi comprar pra mim usar Daí pessoal, eu comprei essa faixinha combinando porque eu achei a coisa mais linda do mundo E fui fazer minha maquiagem Bom pessoal, comecei passando os meus sprays Que é um spray serum E outro é um creme hidratante Esse creme hidratante também é pro rosto E ele é muito cheiroso, ele tem cheiro de mel Bom, ignorem a minha voz entupida Não sei porque tá assim Toda vez que eu vou gravar meu nariz fica entupido E fica essa voz meio esquisita Mas tudo bem Bom, depois eu vou passar um blushzinho só pra dar uma cara de saúde Peguei as minhas coisas Coloquei o meu celular dentro da minha mochila Peguei a minha mochila As atividades extracurriculares Eu ia colocar o fone de ouvido Porém eu fiquei com preguiça e acabei deixando ele em casa E pessoal, eu fui guardar as minhas bolsas lá no negócio O hall de entrada, vamos dizer assim E daí, só que antes eu fui pegar os pets Porque eles tem que vir comigo Porque a minha mãe fica lá embaixo E não fica ninguém aqui em cima Então eles não podem ficar aqui porque senão eles fazem muito bagunça Pra vocês terem uma noção Da última vez que eu deixei a panqueca sozinha aqui Ela roeu o pé da minha cama Então eu não posso deixar ela sozinha aqui E bom pessoal, eu fui dar comida pra eles Porque eu tive, tava com tempo E daí eu dei a comida da Molly Do Simba Que é esse micro gatinho E dei a comida da panqueca também Um detalhe importante Os meus irmãos estão dormindo Eles só acordam sete horas Sete e meia na verdade Porque a escola deles atualizou o horário E agora vai ser oito e meia Então eles tem bastante tempo Bom pessoal, eu ia descer Porém, a panqueca tava com vontade de fazer xixi E a Molly É a Molly? A Molly tava com vontade de fazer cocô Não pessoal, o Simba tava com vontade de fazer cocô E eu fiquei com muito nojo Porque eu já tava ficando atrasada Porque aí já era sete e meia E eu precisava descer pra tomar meu café da manhã Bom, observa-se pela minha cara de nojo E daí o celular tocou E eu tomei um sustão E já desci E deixei o cocô pra minha mãe limpar Porque senão eu ia chegar atrasando na escola Bom, tirei todos os pets do elevador E deixei eles passeando pela casa no andar de baixo Eles normalmente ficam lá perto da lareira E daí pessoal, eu fui trocar a minha carteira Porque eu ganhei uma nova Eu ganhei essa rosinha aí Que era da minha mãe E combina mais Então eu deixei aquela ali Pra emergência E deixei essa daí Pra levar pra escola Bom pessoal Depois disso Eu já fui direto pra cozinha E a minha mãe tava aí Explicando pra vocês Do que ela ia fazer E eu vou explicar o que ela ia fazer Bom pessoal A minha mãe resolveu fazer Ovo Pêssego E o suco de laranja Ela foi olhar o que tinha na geladeira E ela pegou o suco de laranja Guardou essas garrafinhas aí E daí ela pegou finalmente o suco de laranja E os ovos Um ovo só Que eu vou começar um ovo Daí pessoal Ela esquentou a frigideira Colocou azeite E foi mexendo o ovo Pra ele não grudar Aí de café da manhã Eu comi ovo Pêssego E suco de laranja Tava muito bom pessoal Tava muito bem E aí Tava muito." Assim Tava tem E aí Tava 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 v E aí Pessoal, depois eu saí de casa, fechei a porta e cheguei no metrô. Eu não mostrei comprando o ticket, porque eu tenho um ticket de estudante, então eu não mostrei comprando porque eu não comprei. Essa é uma passagem autorizada que eu tenho, que eu mostro lá na catraca do metrô e eles liberam a minha entrada aqui. Chegando lá, eu fiquei bem feliz porque o metrô estava vazio e eu podia dormir no banco e ocupar o espaço que eu quisesse. E daí o motorista anunciou que a gente já estava partindo e que já já ia chegar no nosso dexame. Eu acabei dormindo porque são poucos minutos, então são alguns minutos da minha escola. E eu achei que tinha perdido a hora, porém eu estava na hora sim e aí eu fui para minha escola. O nosso primeiro horário foi aula de matemática. E, bom pessoal, ela começou aí tentando chamar a atenção de todo mundo. Porém, a gente estava conversando muito porque era a primeira aula. Enfim, aí estava eu, o Peter, a Oliver, tudo conversando. E ela ficou bem brava, bem raivosa ela. E ela foi chamar a atenção e daí todo mundo ficou com cara de paisagem. A gente tomou um susto primeiro, mas depois a gente ficou com cara de paisagem. E daí ela ficou bem brava, como eu já falei, né? E a gente viu que ela estava brava e a gente parou de conversar depois disso. Aí ela ficou feliz. E a gente ficou com a cara de paisagem que eu falei. Bom, essa daí sou eu prestando atenção na aula. Hoje eu não usei caderno, eu usei o iPad para anotar as coisas. E bem mais fácil. A professora estava explicando uma questão de raiz quadrada e raiz cúbica, essas coisas. Aí é um exemplo de raiz quadrada. E ela mostrou umas coisas aí, que eu não vou tentar explicar porque não. Aí a gente também fez um exercício sobre báscara. E também fizemos um exercício sobre a equação de primeiro grão. Que no caso é esse exercício aí, que ficou terrível a letra dela. Bom pessoal, depois disso, já tinha se passado algum tempo e a gente foi lanchar. Indo lanchar foi todo mundo, porém só eu e a Olive ficamos comendo. Porque o Peter e o Jay foram jogar basquete. Então só ficou apenas as duas. Nós pedimos um café expresso, a Olive pediu um sanduíche de frango e eu pedi croissant e um sonho. Tava muito gostoso. Na verdade não é bem um sonho, é um biscoitinho bem bom que tem aqui. Depois disso a gente ficou conversando e fomos ver os meninos. Bom pessoal, eu acabei não mostrando, mas tivemos uma aula depois do intervalo e foi bem legal e eu não consegui gravar muito. Daí eu fui para o meu lugar onde a gente está tendo as minhas atividades extracurriculares. Para quem não sabe, eu sou líder de torcida, de líder no caso. E eu também faço aula de dança agora, então eu fui aí para o local onde estavam saindo os ensaios. Hoje veio um professor substituto, porque a professora estava com dor de garganta e a filha dela estava gripada. Então ela teve que cuidar da filha e veio os professores substitutos. Bom pessoal, depois disso eu já cheguei no andar e eu saí do elevador para ir para o lugar onde é para trocar de roupa e essas coisas. Bom, esse aqui estava aí aberto, era o meu armário. E aí eu coloquei tudo lá dentro, menos as minhas coisinhas. E eu mostrei aí, ah, eu já com a roupa pronta. Daí eu fui ajeitar meu cabelo e fazer um coque para ficar desse jeito aí. Na verdade eu não fiz um coque hoje, eu só fiz o cabelo assim mesmo. Um rabo, para não ficar muito frouxo e ir pegando no rosto. Então eu preferi fazer um rabo. E bom pessoal, eu não gosto muito de fazer rabo, porque eu acho que eu fico meio esquisita. Mas enfim. Bom gente, esse daí é o professor substituto. O nome dele é John. E eu fui a ver o que ia ter na aula dele, né. Ele não deu continuidade das atividades com a professora. Mas ele fez algumas atividades extras. E eu esqueci de falar para vocês. Eu almocei aqui e o meu almoço foi salada de tomate com queijo. Que vocês viram aí anteriormente. Bom, ele estava fazendo os passos e a gente ia aqui incrementar do nosso jeito. Era uma dinâmica e hoje só foi eu e a Oli, porque a galera estava gripada. Tem uma gripe que está pegando todo mundo aqui e ninguém veio na aula. Bom, essa daí era para a gente mostrar o que a gente sabia. E cada um ia fazer o seu passo na dança. A Oli não sabia muito bem o que fazer. Então eu fui ajudar ela e a gente fez essa coreografia aí. Que é o que a gente vai apresentar no final do ano. E eu dei um spoiler, tá bom. Mas ela é bem lindinha. E a gente está aí ensaiando. Está terrível ainda, mas... Está bonitinho. Está terrível, mas está bonitinho, né? Enfim. Depois disso, pessoal, a aula já acabou. E eu fui pegar algumas coisas para mim comer, porque eu estava com bastante fome. Eu peguei uma água e uma barrinha proteica. Acho que é assim que se fala. É um chocolate tipo 70% cacau. E tinha umas coisas ali no meio. E eu já fui embora. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações clicando no sininho. Comente o que você quer ver aqui no canal. Se você gostou. O que eu posso melhorar. E foi isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.